pegar pelo título, cada vez fica praticamente impossível, matematicamente tem uma possibilidade remota, mas é um time totalmente indolente, você vê o Botafogo perdeu dois jogos seguidos, o Flamengo perdeu dois jogos seguidos, de virada, pro Grêmio sem Suárez e pro Santos que luta contra o abaixamento, tivesse feito seis pontos o Palmeiras está três pontos atrás do Botafogo com um jogo a mais disputado se o Flamengo vencesse o Grêmio e o Santos o Flamengo estaria com a votação do Palmeiras com um jogo a mais a disputar, ou seja poderia se aproximar mais do Botafogo vencendo o seu jogo atrasado e torcendo por um tropeço do time Alvinico, estaria na briga de um 7x1, depois um empate, um empate importante contra o Corinthians, diante do Corinthians, venceu o Coritiba venceu o Coritiba, começa a respirar de novo e pumba, pula na tabela Sormani era ontem, todo mundo aqui, todo mundo aqui deu Flamengo, todo mundo deu Flamengo todo mundo deu Flamengo, não foi só aqui não em qualquer lugar, o pessoal tem lá na vila, no investiário do Santos quem vai ganhar hoje? Flamengo, claro eu não esperava a vitória eu não esperava a vitória, o Santos jogou com muita personalidade, eu acho que isso é muito importante dizer, o Santos não se acovardou não temeu e não respeitou respeitar ele respeitou foi com a escalação que a gente tinha dado aqui não, entrou com o Lucas Braga, né? Saudações Rubro Negra Saudações Rubro Negra, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial é pessoal, no vídeo de hoje vamos ver aqui a imprensa paulista é, repercutindo, né? e detonando a equipe do Flamengo que perdeu para o Santos Sormani aí, né? é, dando a opinião dele e falou demais do Flamengo então vamos ver esse vídeo também Mauro César é, criticou o Flamengo, né? e a atuação da equipe então vamos ver aqui, né? o que o Mauro César falou é, do Flamengo aí, indolente, né? o Flamengo não consegue é, vencer os jogos quando merece, né? se tivesse vencido os dois jogos que acabou perdendo de virada o Flamengo estaria hoje, né? é, três pontos atrás de Botafogo e com um jogo a menos, né? então o Flamengo aí poderia agora, hoje ser o real, né? disputador pelo Campeonato Brasileiro infelizmente não conseguiu essas duas vitórias e o Flamengo agora ficou distante demais de brigar pelo Campeonato Brasileiro mas antes de começar o vídeo você que tá aí do outro lado já quero te perguntar uma coisa você acha que dá pro Flamengo ser campeão ainda do Campeonato Brasileiro? comente aqui deixa a sua opinião que é muito importante e bora ver aqui, né? o que o Mauro César falou no vídeo de hoje o Palmeiras até o jogo de hoje não tinha dado mostras de que poderia brigar pelo título ah, venceu três jogos seguidos sim, mas tinha perdido quatro jogos consecutivos antes mas o time se reinventa e é um time que mesmo que jogue mal como jogou muito mal o primeiro tempo ele luta ele não se entrega ele busca o resultado é um time que guerreia até o final o Flamengo é o contrário, gente o Gerson foi expulso contra o Al-Ilau lá no Mundial de Clube com um pênalti logo no começo do ano o Flamengo teve pênalti o Gerson foi expulso logo no começo do ano ali já comprometeu o Flamengo no Mundial foi eliminado já perdendo pro time saudita e hoje, novamente gravo esse vídeo depois do jogo ele foi injusta a expulsão? foi injusta a expulsão foi rigorosa a expulsão mas o jogador tem que ter o mínimo de noção, né? o futebol brasileiro, gente o tempo todo a arbitragem quer interferir é de vídeo especialmente então você não pode entrar com o braço o cotovelo no pescoço do adversário que você sabe que o risco é muito grande é imprudência isso o cara tem que usar a cabeça na disputa de bola cuidado não houve um movimento de cotovelada que justificaria a expulsão então acho que ela foi rigorosa mas o jogador tem que ter cuidado e o Gerson de novo faz isso e além disso a indolência o erro do Thiago Maia na origem do primeiro gol um passe ridículo que ele dá no pé do jogador do Santos aí o Wesley faz uma falta tola o Fabrício Bruno cercava o Sotelo ele chega para dobrar a marcação e chega empurrando o jogador venezuelano dá falta o Gerson perde a disputa pelo alto embora seja jogador de boa estatura perde a disputa como quase sempre acontece corpo a corpo, né? por baixo, por cima ele perde e aí o Nonato faz o gol e no gol da virada muita liberdade para o Joaquim finalizar mas também jogando com o homem a menos vai sempre sobrar espaço alguém vai ter espaço vai acontecer mas o Rossi falha porque aceita o gol no chute de longuíssima distância o Flamengo perde outro jogo por conta de uma indolência que caracteriza essa equipe e alguém vai tentar responsabilizar o Tite não era culpa do Dorival apenas não era culpa só do Vitor Pereira ou do Mário Jorge que foi interino ou do Sampaoli não é do Tite o primeiro do Flamengo começa na diretoria e passa tremendamente pelo elenco um elenco que aciona o modo banana e não compete até que tentou se organizar ali com o Tite para tentar segurar um a um mas falta algo mais falta algo mais lutava um a zero na jogada do primeiro gol em consequência de Gerson o Flamengo entrega e o Santos dá um passo importante para conseguir escapar do rebaixamento a Série B o Flamengo correndo sério risco de sequer conseguir vaga na Copa Libertadores bonita isso foi o começo do jogo o Santos estava dominando aí o Flamengo o Santos cansa ele estava fazendo a marcação mas em cima ele cansa porque o Flamengo vinha de uma rodada de descanso pessoal se inscreva aqui no nosso canal deixa o seu like é importante ativa o sininho de notificações beleza para vocês serem notificados e os jogos do Santos são todos gramado molhado contra o Coritiba gramado é chuva também contra o Corinthians jogos em sequência viagem o Santos estava exaurido tanto é que alguns jogadores foram poupados fora maiúsculo grande e no final de jogo o seu Bruno Henrique hein que papagaiado quer dizer que dá dá drible nos outros você pode quando você toma drible você quer dar puta pé nos caras esse é o esse é o lance olha o jeito olha o jeito que ele vai em cima da arbitragem esse cara é bom Rafael Klein não é Rafael Klein esse cara é bom esse cara é bom ó o drible ó de novo aí eu vejo isso aí o dia inteiro passa de novo Micheletti Micheletti passa de novo eu quero ver mais uma mais uma mais uma mais uma é que ele toma o cartão pelo braço né não a perna esquerda ele tenta dar um pontapé no e depois ele toma ele é expulso ele vai ficar reclamando pela reclamação de novo de novo de novo a câmera acho que não mostra a perna esquerda dele ali não ele tenta os dois braços ele chuta o soteudo e tenta com os dois braços acertar o soteudo gente aí aí é o seguinte o senhor vai falar pô senhor Bari você não condenou o soteudo pisar na bola isso não é pisar na bola você tá driblando isso é do jogo isso é do jogo isso é do jogo isso é do jogo isso é outra coisa completamente diferente ele podia cruzar ele podia cruzar exatamente tem nada a ver subir na bola com isso isso é jogar bola jogar bola isso é jogar bola claro você quer fazer um você quer desequilibrar emocionalmente o adversário faz isso você faz isso subir na bola eu acho feio mas enfim isso ficou passado a gente vai desconcentrar o Bernardo vai só mais uma vez agora senhor Mani só mais uma vez e aí você acha que esse resultado a gente já fez essa pergunta um milhão de vezes esse ano toda vez que o Santos escapa da zona de rebaixamento ou volta pra zona de rebaixamento o Santos sai o senhor Mani o Santos escapa do rebaixamento com uma vitória dessa eu acho o seguinte Flavinho essa vitória dá muita moral dá muita moral essa vitória não surgiu diante de um time que tá lá embaixo tipo Curitiba, América Goiás o próprio Vasco que tem camisa mas não tá bem foi contra o Flamengo jogando fora jogando fora é diferente jogando fora e isso dá uma moral muito grande agora só abrindo parênteses a torcida do Flamengo o que? vocês são numerosos mas vocês são frouxo é brincadeira a torcida do Santos e a meia dúzia de gato pingado tá no gol os caras jantaram a torcida do Flamengo lá em Brasília jantaram só se ouvia a torcida do Santos gritando foi engolido pela torcida do Palmeiras e Montevideo foi engolido gente mas que torcida é essa aí? só numerosa? beleza isso é regimenta é dinheiro é consumo já bateu no trimestre já passou um milhão maravilhoso pra torcida vocês tem que torcer caramba saudações Rubro Negra sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial então é isso aí pessoal no vídeo de hoje eu sou ormando e criticando a torcida do Flamengo dizendo que os caras não cantam não apoiam o time do Flamengo e aí o Mauro César também trazendo as informações de que o Flamengo totalmente um time indisplicente um time que não mostra que quer vencer alguma coisa nesse ano então o Flamengo é muito abaixo não consegue jogar não consegue jogar futebol acabou perdendo para o Santos e dando aí a maior polêmica uma treta das grandes torcedores revoltados comentaristas revoltados Sormano elogiou a equipe do Santos e realmente o Flamengo gosta de ressuscitar os mortos o Santos é uma equipe que estava morta apanhando de todo mundo chega e vence a equipe do Flamengo então comente aqui torcedores o que você achou da atuação do Flamengo quem foi o culpado pela derrota do Flamengo o Tite pelas mudanças o Gerson por ter sido expulso ou até mesmo o goleiro Rossi eu vi aí muitos comentários de que o goleiro teria falhado no segundo gol do Santos no chute aí do rapaz fora da área de longa distância bateu ali na bochecha da rede e acabou fazendo 2x1 para o Santos então comente aqui torcedores na sua opinião quem foi o principal culpado pela derrota do Flamengo comente também pessoal o que você achou da atuação do Pedro o Pedro que foi o autor do gol da equipe do Flamengo o Pedro será que voltou ao bom momento no futebol comente aqui deixa sua opinião e se for o nosso vídeo até o próximo e fui o que foi o nosso vídeo o que foi o nosso vídeo